Fala galera, eu sou o Tavares 160 e essa é a série Em Busca do Grau Perfeito Galera, antes de começar o vídeo, eu vou dar um aviso pra vocês e pedir apenas duas coisas Primeiro, vídeo agora é segunda, quarta e sexta Então rapaziada, segunda, quarta e sexta tem vídeo novo Segunda, quarta e sexta, às sete e meia da noite tem vídeo novo rapaziada Então, se você não receber notificação do Youtube, se você não for notificado É só você correr lá, segunda, quarta e sexta, às sete e meia da noite Que vai ter vídeo novo pra vocês rapaziada E outra coisa, ativa o sininho aí, se você não tá com o sininho ativo pra receber notificações Ative aí do lado do inscrever, se tem um sininho, você tem que ativar ele Se não tiver recebendo e está ativado, desativa e ativa de novo rapaziada Outra coisa que eu vou pedir pra vocês é, me siga nas redes sociais Instagram Tavares 160 e Facebook Tavares 160 Isso tudo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo rapaziada Vamos bater aí uma meta de mil likes nesse vídeo rapaziada Pra continuar a série Em Busca do Grau Perfeito Então vem com nós, se liga na motoca Me quero de barra Me quero de barra Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido e grau de lado Os menino tem um dom e na quebrada tem conceito CKF sem placa puxa XTzão no peito Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na VT que é só perdido e grau de lado Henrique louca 1 na quebrada tem conceito CKF sem nada puxa XTzão no peito Galera, eu sei que vocês estão achando estranho aí Porque eu puxo e a moto já desce Mas é porque eu ainda não tô levando no grau Como eu disse, essa era em busca do grau perfeito Eu não sei puxar grau ainda e eu tô aprendendo Então quando eu puxo, eu aperto o freio pra ela descer Pra quê? Pra quando eu subir muito Eu não apertar o freio da frente Apertar sim o de trás Que é o certo, né? Pra não virar no grau Ou sei lá, se desesperar e deixar a moto cair Então rapaziada, é por isso que quando eu puxo A moto já desce Porque eu tô tentando pegar a manhã do freio E eu vou continuar assim até Tá confiante Pra começar a tentar levar mesmo Então vamos que vamos Então galera Vamos bater mil likes aí Nesse vídeo Mil likes em busca do grau perfeito Já deixa aquele like aí Pra gente continuar fazendo a série Quando vocês dão like Eu entendo que vocês estão gostando dos vídeos E vamos que vamos Aqui é aprendendo a dar grau, hein Foi torto Não pode ir torto Colar a perna no tanque Pra quem tá achando que Eu não tô conseguindo levar Realmente não tô conseguindo levar Mas Como eu digo É em busca do grau perfeito Rapaziada Eu tô tentando aprender a dar grau Aprendendo a dar grau De moto Então eu puxo e já freio, mano Pra pegar a manhã do freio 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 Quase aqui deu o grau, rapaziada Fua fechada aí Como vocês podem ver Não entra ninguém aqui E aqui do lado também não mora ninguém Freio Freio Opa, errei Nossa, aqui é cheio de pedra de caco Aqui não dá pra ficar riscando não Que pode furar o pneu Doe E aí E aí E aí E aí Mais 3 Mais uma vez rapaziada Opa Errado É isso aí galera Essa é a série em busca do grau perfeito Onde eu mostro aí A evolução do grau Eu aprendi nadar grau Como eu disse eu ainda não sei dar grau Estou aprendendo como vocês viram aí Eu levanto e desço Porque eu aperto no freio Para pegar a manha do freio Para pegar a ousadia do freio rapaziada Eu espero que tenham gostado Como eu disse Rapaziada vamos bater Uma meta de mil likes nesse vídeo Se vocês Derem mil likes nesse vídeo Eu faço a segunda parte aí Aprender nadar grau Evolução do grau rapaziada Porque quando vocês dão like Eu entendo que vocês estão gostando do vídeo E me incentiva a fazer mais vídeos rapaziada Além do mais Faz o canal crescer muito mais Então vamos bater uma meta de mil likes E me segue aqui nas redes sociais Instagram e Facebook Que tá na descrição do vídeo rapaziada Valeu Tamo junto Vral Fui Terceira e quarta Tampa a placa Chopa os bota No grau de F800 No ladeirão é só corte Quem vem lá no grau de Ego É os cão da 26 da Norte Quem vem lá é o toque Só cabe enrolado Fuga na VT Que é só perdido E grau de lado Henrique Loucão